Nós estamos iniciando pavimentação em alguns trechos de ruas da cidade, inclusive nós estamos aqui gravando essa entrevista, fazendo a ligação do bairro Aeroporto com Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos com a equipe de topografia fazendo levantamento para a quantidade de material ser utilizado, mas queríamos também pedir à população, nós estamos empenhados nisso aí, com pouca gente trabalhando, fizemos serviço de levantamento ontem, hoje, quando vocês podem constatar aqui, as estacas todas arrancadas. Então, gostaria de pedir que não fizesse esse vandalismo, que colaborassem, porque o serviço que nós estamos fazendo aqui é simplesmente para melhorar as condições de vida do pessoal desse setor aqui. Essa travessia facilita em muita ligação desses bairros, inclusive com o Parque do Cerrado. Então, uma vez mais, nós queremos frisar aqui a necessidade de manter essas estacas fincadas aí como estão, que não é brincadeira, é serviço sério, se for preciso a gente voltar novamente, há perca de tempo nisso aí. Então, que o pessoal seja solidário com a gente, vamos colaborar para que as coisas andem da melhor forma possível. Agora, além da pavimentação, vocês estão paralelamente realizando também um mutirão de limpeza. Como que está funcionando? Nós estamos, inicialmente, nós estivemos pensando em fazer como fizemos nos outros bairros, já serviço de capina, limpa de meio fio, mas como a quantidade de entulho, essa é a terceira vez que nós iniciamos aqui na data de ontem, aqui no bairro Aeroporto, nós gostaríamos de pedir às pessoas que se tivessem entulho no seu quintal, que tivesse oportunidade de colocar para fora, porque em primeira instância nós vamos tirar todos os entulhos para depois vir com o serviço de capina e varreção de ruas. Então, nós queremos pedir, enclarecidamente, às pessoas que tiverem tudo o seu quintal, que coloquem para fora que a prefeitura está no bairro da Vila Aeroporto trabalhando nessa retirada de entulho e, se o pessoal fizer isso, está colaborando com a limpeza da cidade. Sr. Milton, depois que foi feita a limpeza ali no bairro, na rua do cidadão, qual é o procedimento que ele deve tomar ao acumular mais entulhos em sua casa? Nós estamos pedindo para que não faça isso, porque de acordo com o Código de Postura do Município, a responsabilidade desses entulhos dos quintais é do proprietário. E aí, realizando, igual nós já fizemos no São Francisco, no Coab, no Setor Castro, que estamos fazendo na Vila Aeroporto, após a conclusão desse trabalho, as pessoas que continuarem colocando entulho na rua, haverá multa, as pessoas serão notificadas e terão que retirar esse material, porque senão nós não damos conta de manter uma cidade limpa, se não houver essa cooperação. Então, a partir dessa limpeza, os entulhos dos quintais serão de responsabilidade de cada proprietário. Bom, nós mencionamos aqui duas ações que estão acontecendo paralelas, e tudo isso junto ainda com as obras do Mané Falado, o antigo córrego Mané Falado. Como que está isso tudo? Sem dúvida alguma. Mané Falado, as obras iniciaram na semana passada com a empresa Aguavix, responsável pelo esgoto sanitário e pela estação de tratamento, a ETE. O pessoal está trabalhando, a BRA já chegou com todo o equipamento, a BRA é responsável pelo esgoto de água pluvial do Mané Falado. Já está com todo o equipamento aqui, atrasando um pouquinho o início da terraplanagem, do asfaltamento, construção de calçadas, devido a um atraso no serviço da Aguavix, responsável pelo esgoto. Mas a obra está andando, só que tem que deixar bem claro aqui, A previsão de pavimentação asfáltica, ela só atende da avenida da rua Jerônimo Samita Maia até a rua Guilherme Berigo. Da Guilherme Berigo até a rua Santa Rita, as margens do Rio Araguaia, o projeto não contempla asfaltamento desse setor. O prefeito Gustavo Melo está empenhado em ver se consegue uma solução para que seja asfaltado a rua do Mané Falado, desde a Samita Maia até as margens do Rio Araguaia. Mas o atual projeto que a BRA executou, a pavimentação não chega nas margens do Rio Araguaia.